Ué, 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 ué Ha, 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 agora vai sem falar Ha, 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 agora vai sem falar Esse cara é artilheiro e na área ele dá show Quando ele tá em campo, tá garantido o gol É na marcada calma, é com a bola rolando O sem fator é matador, toda hora tá marcando Toda hora tá marcando Toda hora tá marcando Ha, 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 agora vai sem falar Ha, 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 agora vai sem falar Faça a mão na garganta que agora vai sem falar Faça a mão na garganta que agora vai sem falar Henrique Dourado é da nação do Fá Henrique Dourado é da nação do Fá Henrique Dourado é da nação do Fá Ha, 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 agora vai sem falar Ha, 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 agora vai sem falar Ha, 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 agora vai sem falar Ha, 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 agora vai sem falar Esse cara é artilheiro e na área ele dá show Quando ele tá em campo, tá garantido o gol É na marcada calma, é com a bola rolando É com a bola rolando O sem fator é matador, toda hora tá marcando Toda hora tá marcando Toda hora tá marcando Ha, 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 agora vai sem falar Ha, 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 agora vai sem falar Ha, 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 ha Passa a mão na garganta que agora vai sem far Henrique Dourado é da nação do Fá Henrique Dourado é da nação do Fá Henrique Dourado é da nação do Fá Fá, ha, ha, agora vai sem far *** ***